Eu pude perceber nessa sua primeira resposta que todas as suas vertentes artísticas e suas vertentes de trabalho elas acabam funcionando todas juntas dentro de uma pessoa só, né? Mas eu queria ver se a gente consegue destrinchar um pouco elas, né? Pra gente falar primeiramente sobre a sua função como pastora e como missionária, né? Mais focada na religião. Eu queria saber como é que essa transformação se dá dentro desse processo de ser uma pastora, de ser uma missionária e queria ver se você também poderia explicar um pouquinho pra gente como é essa sua relação com a religião. Bem, eu nasço num contexto muito fervoroso, assim, numa família que majoritariamente frequenta a primeira igreja batista. Então, desde os nove dias de vida, minha história está vinculada a esse cenário, a esse contexto, a essa maneira de ver o mundo, essa maneira de navegar o mundo, esse conjunto de crenças trazido de uma forma muito vivido, trazido de uma forma muito presente, né? A Bíblia é, de fato, o livro que conduz eticamente a maior parte das mulheres da minha família. Então, eu fui constituída e fui aprendendo sobre o mundo através dessa ótica, através desse universo, através dessas referências e, lógico, vivendo isso em sua máxima complexidade, lógico, né? Vivendo as delícias disso, mas também vivendo os conflitos. Então, eu sinto que tanto a graça, a maravilha de poder participar de um movimento, de uma comunidade, de uma comunidade de fé que eu acho que caminha junta, que estuda, que está ali. E eu acho que a travestilidade é uma bênção. E eu acho que é uma bênção, inclusive, analisando biblicamente a maneira como o próprio livro e as próprias histórias vão falar sobre a transformação. Ou seja, quando Deus muda a história de uma pessoa, de uma personagem na Bíblia, ele muda o nome, ele transforma por inteiro a vida. E eu acho que é isso que nós, enquanto travestis, fazemos. Acho que nós somos divinamente inspiradas e conduzidas à história de transformação. O que acontece é que a humanidade é aquilo que se construiu dentro dos conceitos que foram construídos durante o processo da modernidade. Eu acho que a dificuldade em lidar com a transformação ou com a travestilidade não tem a ver com Deus, tem a ver com a humanidade, com a história da humanidade, tem a ver com o processo de uma série, uma coleção de violências das quais nós somos fruto. Então, acho que tem uma coisa que é, para chegar nesse, eu acho que é importante reconhecer a importância do que a igreja foi para mim e do que a igreja para a minha família, mas também entender qual é a história do cristianismo no Brasil, como que isso se dá, quem traz, como isso nasce, quem atualiza. Então, acho que a minha trajetória está alicerçada à dinâmica cristã, à dinâmica evangélica. Primeiro, porque eu acho que Jesus é uma figura que, durante todo o seu percurso em vida, foi sinônimo de liberdade, lutou por liberdade, morreu em nome da liberdade, em nome da libertação do povo, do seu povo. Então, eu acho que eu não consegui me desapegar de Jesus. Eu acho que eu não consegui seguir sem, eu não consegui também, de certa forma, aceitar ser excluída, ser projetada para uma distância da vida espiritual, porque, né, eu acho que eu reconheço a importância e o poder do mundo espiritual aqui na vida. Então, eu quero ser apta, estar apta a viver, a cuidar de mim espiritualmente. Eu quero viver e quero estar apta para que eu passe pelas transformações sem sofrer tanto, sem ser tão machucada, violentada, tendo mais sabedoria na escolha dos meus caminhos. Então, eu acho que é isso, eu não aceito ser excluída, ser demonizada dentro de um espaço de cuidado, daquilo que deve ser um espaço de cuidado, um espaço de comunhão e de amor. Então, por isso, foi importante para mim me colocar enquanto alguém que visava e que desejava trabalhar e organizar a sua própria vida pastoral, seu próprio trabalho artístico como ministério que é espiritual. Eu sou uma pessoa livre que trabalha pela multiplicação de vida. Antes de ser travesti, antes de ser pastora, antes de ser o que for, eu sou livre e eu trabalho para que mais pessoas possam acessar uma vida em intimidade com a liberdade, não uma vida de cativeiro, e não uma vida de aniquilação, e não uma vida de julgo. Então, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.